Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Projeto de lei fixa-teto para cobrança do IPVA em Santa Catarina. Gestão de recursos hídricos do Estado é debatida em comissão. A Assembleia Legislativa promove audiência pública sobre assédio moral no serviço público. E ainda, a exposição traz obras sobre a Forcímpulo de Santa Catarina. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana. Fique com a gente! A gente abre a edição de hoje do Destaques da Semana falando sobre o IPVA, o imposto que incide sobre os veículos automotores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que fixa o teto para cobrança do imposto em Santa Catarina. Veja os detalhes na reportagem. Diminuir o impacto no bolso do cidadão por causa do descontrole na inflação recorrente no país nos últimos anos. Esse é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que propõe a fixação de um teto para cobrança do IPVA em Santa Catarina. O autor da proposta, o deputado Milton Obos, se inspirou em iniciativas como a lei implementada em Minas Gerais, que congelou o imposto. Diferente daquele estado, onde o congelamento foi feito com base na tabela de valores de veículos do ano anterior, em Santa Catarina, o teto será fixado nas ocasiões em que a evolução do preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. A intenção desse projeto é corrigir distorções, como aconteceu agora na pandemia, onde o preço dos carros usados, em um ano, ele simplesmente disparou. Tinha carro usado mais caro do que um carro novo. E não é justo que o cidadão pague imposto pela especulação. Tanto é que o preço dos carros usados já voltou à normalidade na grande maioria. Então, esse projeto visa estipular um teto vinculado à inflação quando ocorrer essas distorções de mercado. Isso para proteger o contribuinte catarinense. Outra matéria aprovada na CCJ altera a lei que criou o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto estabelece critérios para a dispensa de implantação de sistemas para a coleta de água da chuva. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta dispensa da construção de cisternas o produtor que comprovar por declaração própria que possui reservatório com volume suficiente para a manutenção da atividade econômica em situações de estiagem. Também passou pela CCJ o projeto que cria o Programa de Prevenção e Conscientização à Violência Doméstica em Santa Catarina. A iniciativa é da deputada Ada de Luca. Os três projetos aprovados seguem agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Já a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana dois projetos de lei. Um deles dispõe sobre a licença ambiental e o outro pretende consolidar a legislação para pessoas com deficiência no uso de transportes em Santa Catarina. A repórter Cláudia Alves traz os detalhes. O projeto que trata de pessoas com deficiência segura o ingresso dessa parcela da população nos meios de transporte intermunicipal, público e privado, além de táxis e veículos de aplicativo, inclusive quando estiverem com o cão-guia ou cão-assistente. Na justificativa, o autor da matéria, deputado Márcio Machado, relata a importância em reconhecer quem realiza o treinamento específico para cada condição de deficiência. A outra matéria aprovada é a que dispõe sobre a simplificação do licençamento ambiental nas intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação das estradas vicinais que se encontrem em operação. E na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado e presidente do colegiado, Marcos Vieira, comunicou aos demais membros o adiamento da apresentação dos relatórios conclusivos dos projetos de lei do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária para 2023. O análise vai ser na próxima semana. Os projetos que estavam na pauta foram retirados das excursões na Comissão de Finanças e Tributação. O colegiado transferiu a análise para a próxima semana. Entre os motivos está a necessidade de mais tempo para apreciar matérias importantes, como o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária de 2023. O deputado Marcos Vieira explica o adiamento. Dentro do cronograma que havíamos aprovado no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, hoje, dia 22, seria o dia para apresentarmos o parecer conclusivo da revisão do PPA, que é o projeto de lei 0.313, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o PL, o 0.314. Mas, infelizmente, em razão de termos tido a prorrogação do prazo de apresentação de emendas para o último dia 16, tivemos dificuldade, em razão do volume de trabalho, de finalizar e elaborar esse relatório conclusivo. E, com a concordância de todos os senhores membros e senhoras membros da Comissão de Finanças, nós transferimos essa apresentação para o dia 30 de novembro. E, nesse dia, também teremos a apresentação, por parte do secretário Paulo Eli, do relatório do segundo quadrimestre do exercício fiscal de 2022. Então, dia 30, dois eventos. 9h30, a apresentação do relatório de gestão fiscal por parte do secretário Paulo Eli, e também, em seguida, a apresentação do parecer conclusivo da revisão do plano plurianual do PPA e também o parecer conclusivo da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Marcado, então. Olha, impedir o excesso de burocracia por órgãos de fiscalização do Estado. Essa é a proposta de um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Trabalho da Assembleia. Deputados que compõem a Comissão de Trabalho aprovaram, nesta quarta-feira, a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que trata sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Entre as definições para aplicação da lei está o produto ou serviço em quantidade limitada, cuja segurança ou viabilidade não esteja apurada de forma específica. Na justificativa, o autor relata a ausência de regulamentação específica aos produtos em testes, que, segundo ele, resulta na imposição de barreiras ao desenvolvimento da economia estadual. Também de autoria do deputado Bruno Souza, foi aprovado o PL que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos. A proposta tem a intenção de impedir o abuso burocrático por parte dos órgãos de fiscalização. O relator das duas matérias foi o deputado Sargento Lima. Primeiro foi um presente para mim relatar esses dois projetos. Um se trata de desburocratização, ou seja, documentos que são exigidos de forma com duplicidade, muitas vezes. Então, que o próprio governo, que o próprio órgão do governo, que ele busque as fontes em outras secretarias, em outras juntas, para que ele possa aproveitar melhor ali o tempo e a disponibilidade de trabalho do empreendedor quando ele vai abrir o negócio dele. Tem que desburocratizar a criação de novos produtos que estão no mercado. Cada vez que você lança um novo produto, você tem que colocar ele à disposição para que ele passe por uma série de experimentos. Então, foi consultado desde o Inmetro até o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, para que você possa dar viabilidade também ao empreendedor que vem aí com novidades. E Santa Catarina é um celeiro, sim, de novas ideias, de novos empreendedores. E você vai ver depois do intervalo, gestão de recursos hídricos do Estado é debatida em comissão. Os detalhes em instantes. De volta com os destaques da semana, em reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o governo do Estado apresentou o relatório de gestão dos recursos hídricos em 2022. Um dos destaques é o aumento no número de outorgas para o uso da água. Na mesma reunião, foram aprovados dois projetos de lei que seguem para a votação em plenário. Veja na matéria. O gerente de planejamento e gestão dos recursos hídricos da Secretaria Executiva do Meio Ambiente de Santa Catarina, Vinícius Tavares Constante, participou da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi apresentar o relatório anual de gestão dos recursos hídricos no Estado. Entre os pontos de destaque, ele informou que a partir de dezembro, o número de pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água vai passar de 40 para 105, porque o trabalho começa a ser realizado também no interior do Estado. A outra novidade que chamou a atenção dos deputados é o aumento no número de portarias para a outorga do uso da água. Todo usuário de recursos hídricos, executor de obras ou serviços que alterem canalizações, travessias ou barramentos, por exemplo, precisam pedir a outorga. Em Santa Catarina, até 2020, vinham sendo registradas em torno de mil portarias ao ano. Desde o ano passado, esse número subiu para aproximadamente 4.500, melhorando o gerenciamento do uso desses recursos. Isso nos faz gerenciar de uma forma melhor todos os usos da água que a gente tem em Santa Catarina, porque assim a gente sabe quanto se gasta, qual é a demanda de recursos hídricos, quanto que a gente tem de água disponível, e aí consegue distribuir melhor para todos os usos, para que não falte água para ninguém. É uma exigência da legislação nacional que avançou bastante. E quando se solicita a outorga de água, quando se solicita a legalidade, é porque o sistema de controle está funcionando. Então, as coisas estão caminhando de acordo com o que determina a legislação e a Secretaria cumpre o seu papel, pelo menos o que foi apresentado aqui, em controlar a qualidade da água e a manutenção da água na Santa Catarina. Na mesma reunião, os integrantes da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram dois projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Volney Weber, cria a rota turística religiosa Caminhos do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na região de Araranguá. O outro projeto aprovado é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal, com emenda substitutiva global do relator deputado Luiz Fernando Vampiro. A matéria modifica a redação do Código Estadual do Meio Ambiente para legalizar a inclusão de reservas particulares de patrimônio natural no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. Os projetos agora estão prontos para apreciação em plenário. Agora vamos falar de saúde. Novembro Azul, você sabia que o câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens? Para debater sobre a prevenção, a Comissão de Saúde trouxe a participação de um especialista que chamou a atenção para outro dado preocupante. A estimativa é que no próximo ano, a cada quatro horas, uma pessoa seja diagnosticada com a doença no Estado. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde acompanharam atentos ao vídeo do uro-oncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Luiz Felipe Piovesan. O médico apresentou um panorama sobre o câncer de próstata no Brasil. Esse é o segundo que mais mata os homens. O principal risco é a idade. A expectativa é que, em 2023, 70 mil novos casos sejam registrados no país. Aqui em Santa Catarina, a cada quatro horas é registrado um novo diagnóstico e a cada 20 horas, uma pessoa morre. O médico ressaltou a importância da prevenção e conscientização da população masculina. É muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado. A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens. Ele só perde para os tumores de pele. E ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo. Ele só perde para os tumores de pulmão, justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente. Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata. Ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O deputado doutor Vicente Caropreso foi quem trouxe o tema para a comissão. Ele falou da preocupação com os dados e a urgência dos homens, quando o assunto é a prevenção. O risco existe e também o preconceito, principalmente de pessoas com mais idade, de fazer o toque retal. Fazer o exame de sangue, o PSA, é a coisa mais simples do mundo, mas esse não é o único exame que os homens têm que se basear para dizer, ah, eu não tenho nada. Então, pelo menos uma vez por ano, depois, no caso, como foi explicado, de pessoas afrodescendentes a partir dos 45 anos e todos os homens a partir dos 50 anos fazerem pelo menos uma vez por ano o toque retal que dura, o que, 10 segundos? Caiu o alerta importante, né? Responsabilidade social. A comissão mista, que analisa as empresas e entidades que concorrem à certificação de responsabilidade social e ao Troféu Destaque SC, finalizou a etapa de certificação. Agora é a reta final de escolha entre os selecionados para premiação com o Troféu Destaque SC. A comissão mista, que organiza a 12ª edição da certificação de responsabilidade social e Troféu Destaque SC, finalizou a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. Ao todo, 100 empresas e entidades sem fins lucrativos participaram desta edição. Todas as inscrições foram avaliadas por um colegiado, formado por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil. A relação das entidades que serão contempladas com o Certificado de Responsabilidade Social já está disponível no site da Assembleia Legislativa. A presidente da comissão mista e uma das organizadoras do certame comenta sobre o processo de seleção. Nós tivemos, então, cerca de 100 inscritos no processo da certificação. Desses 100 inscritos, nós certificamos 61 que cumpriram os critérios estabelecidos no edital. E a partir desses 61, então, a gente é separado por categorias e vão ser classificados três finalistas de cada categoria. E desses três finalistas, um vai ganhar o troféu Destaque SC de cada setor, de cada categoria que ele pertence. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 30 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro, aqui na Assembleia Legislativa. E você vai ver, depois do intervalo, personalidades e organizações recebem, nesta semana, a maior honraria do Parlamento Catarinense. Os detalhes depois do intervalo. De volta com Destaques da Semana, para falar sobre o assédio moral no serviço público. Este foi um tema de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. O objetivo, debater medidas de combate à prática que provoca uma série de problemas psicológicos e até físicos nas vítimas destes crimes. A deputada Luciane Carminati presidiu a audiência pública realizada no plenarinho para debater medidas de combate ao assédio moral no serviço público de Santa Catarina. É uma prática que preocupa em todo o país, principalmente entre as mulheres. Uma pesquisa realizada pela agência Patrícia Galvão mostra que 76% das trabalhadoras entrevistadas declararam já ter sofrido algum tipo de assédio. O assédio moral, o assédio sexual, o assédio como um todo, é crime, precisa ser combatido. Nós temos uma lei, inclusive, de minha autoria aqui nesta casa, que também divulga o assédio, torna público o assédio, para que as pessoas saibam que isso é crime. Então, o objetivo hoje é também dar um pouco esse passo de divulgar, de falar do tema, de sensibilizar as pessoas e também saber como agir e quais são os seus direitos neste caso. O assédio moral se caracteriza pela violência psicológica contra o empregado. São casos, por exemplo, em que o funcionário é isolado dos colegas de trabalho, sofre humilhações ou é ridicularizado e menosprezado, recebe tarefas impossíveis de cumprir, é pressionado para não exercer seus direitos trabalhistas e até tem o tempo de frequência e uso dos banheiros controlado, fora uma série de outras ações que acontecem de forma repetitiva. A professora aposentada da UFSC, Suzana da Rosa Tolfo, é fundadora e atual subcoordenadora do NEPOT, um núcleo de estudos mantido pela universidade sobre processos psicossociais e da saúde nas organizações. Ela alerta para as consequências destas práticas na saúde do trabalhador. Boa parte das vezes começa com questões psicossomáticas, como dores de cabeça, problemas estomacais, dores de estômago, problemas com sono, e vão evoluindo no sentido mais de desgaste psicológico, de sintomas psicológicos, como ansiedades, como angústias, como sinais de sofrimento, chegando em boa parte das vezes, na grande maioria das vezes, a questões ligadas à depressão, burnout e inclusive suicídio, nos casos mais extremos. A defensora pública, Anny Teive Auras, coordena o Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela defende que o servidor vítima de assédio não deve tentar resolver o problema sozinho, mas sim procurar uma solução conjunta. É muito importante que se busque a ouvidoria da instituição, ou se houver os comitês de enfrentamento ao assédio, os comitês de gênero, que existem em muitas instituições, por exemplo, do sistema de justiça, o sindicato, enfim, para tentar pensar em soluções coletivas. Pensem em como intervir nesses setores do ambiente de trabalho em que esse tipo de assédio está acontecendo, até com técnicas de justiça restaurativa, e também busquem a responsabilização desse agressor. Então é muito importante romper o silêncio. Muitas pessoas acham que não vai dar em nada, que é melhor não falar, que não é grave o suficiente, e elas acabam assumindo sozinhas a responsabilidade por uma coisa que vai acabar comprometendo a sua integridade psíquica. A deputada Luciane Carminati destacou que a audiência pública é resultado de um trabalho do Sindalesque, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A entidade vem trabalhando há um ano para montar uma estrutura de atendimento aos servidores que se sentirem vítimas de assédio moral no parlamento. Durante a audiência, o sindicato lançou esta cartilha, que explica o que é assédio moral e as formas de combate. Os dirigentes da entidade pediram apoio da deputada para o aprimoramento da legislação contra este tipo de crime. A participação e o apoio da deputada Carminati com essa audiência pública também tem esse objetivo de permitir que a legislação seja aperfeiçoada para dar mais segurança ao servidor, para ele ter um lugar de trabalho mais seguro, mais acolhedor, que ele se sinta bem e não seja motivo de doenças, como acontece. Agora nós vamos falar de arte. Você conhece a flor símbolo de Santa Catarina? Então a gente te convida a visitar a exposição sobre a Lélia purpurata, que foi aberta na Assembleia Legislativa e traz obras sobre a flor considerada a rainha das orquídeas. Roxo, amarelo, branco e tons rosa. São algumas cores encontradas em diferentes espécies da Lélia purpurata, considerada a flor símbolo de Santa Catarina desde 1983 por meio de uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. No mês de novembro, em que é celebrada a Semana Estadual da Orquídea Lélia purpurata, período que corresponde ao auge da floração da espécie, a LESC recebe a exposição Lélia purpurata, a rainha das orquídeas do Brasil. Essa é mais uma demonstração da cultura espalhada em todos os cantos aqui da nossa flora de Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis. A Lélia purpurata é a flor símbolo de Florianópolis e também do Estado, por intermédio de uma lei em 1983, aqui no Estado de Santa Catarina. Então você vê que já houve uma sensibilidade importante há algum tempo atrás de promover, na realidade é um ato de amor, na realidade é um ato de preservação, de fazer com que alguns aspectos da natureza fiquem no coração das pessoas. São 29 ilustrações botânicas que retratam as variedades de Lélia purpurata que existem na natureza. Os quadros medem aproximadamente 42 centímetros de largura e 55 centímetros de altura e foram selecionados com a curadoria do botânico e geógrafo Marcelo Vira do Nascimento. Existem 27 variedades de cores e estamos em busca da preservação dela e o livro e essa exposição busca isso. A beleza de uma flor que é o símbolo de Santa Catarina e todas as suas variedades de cores. E também a forma que foi feita essa exposição. Não são fotografias, são ilustrações botânicas coloridas de artistas amadores aqui de Florianópolis. A exposição pode ser vista no Espaço Cultural Cruz e Souza, no Palácio Barriga Verde, e ficará aberta ao público até o dia 16 de dezembro. E a gente encerra com a noite solene realizada aqui na Assembleia Legislativa, quando os deputados estaduais entregaram a 39 personalidades e instituições a comenda do Legislativo catarinense, que é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento. A sessão solene que concede a comenda do Legislativo a personalidades e organizações catarinenses é uma das cerimônias mais importantes do ano na Assembleia Legislativa. Cada deputado pode indicar uma pessoa ou entidade que tenha se destacado por promover o engrandecimento social, cultural, político ou econômico do Estado. O grupo Etnia de Concórdia foi o responsável pelas apresentações musicais e pela execução dos hinos nacional e de Santa Catarina. Como o número de convidados é muito grande, o rol do Palácio Barriga Verde foi transformado num grande auditório para comportar parte do público. Para nós, da Assembleia Legislativa, isso é um momento muito feliz, é uma honra muito grande de poder homenagear as pessoas. E eu sempre digo assim, que bom quando a gente pode homenagear as pessoas em vida. E para aqueles que são homenageados, também deve ser uma honra muito grande saber que o Poder Legislativo reconheceu o trabalho que essa pessoa teve, o envolvimento que essa pessoa teve com a área social, com o desenvolvimento, com a economia, enfim, com todos os setores do Estado de Santa Catarina. A comenda do Legislativo catarinense é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento. Neste ano, foram 39 homenageados, entre eles, o presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira. O magistrado discursou em nome de todos que receberam a distinção. Ele ingressou no Judiciário em 1981, é desembargador há sete anos e foi eleito para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça para o Bienio 2022-2023. É com muita alegria, com muito orgulho que todos nós, os 39 homenageados, recebemos essa comenda, que nos dá uma responsabilidade muito maior daqui que tivemos até agora. São vários setores, vários ramos do Estado de Santa Catarina, que é um Estado plural, com toda a sua cultura diferenciada. E esse gesto do Parlamento, reconhecendo essas 39 entidades como com a comenda do Legislativo, engrandece ainda mais o nosso Estado e, como eu disse, de uma forma muito plural. Também foram homenageados empresários, representantes do agronegócio, profissionais liberais, religiosos e outros cidadãos representantes de diversos segmentos da sociedade, além de empresas, instituições públicas e organizações não governamentais. Durante a cerimônia, o deputado Ismael dos Santos foi o orador em nome de todos os parlamentares. É muito bom quando a sociedade pode reconhecer, pode aplaudir esses homens e essas mulheres e o fazem através desse Parlamento, na sua legitimidade. E nós queremos aqui, mais uma vez, dizer muito obrigado a todos eles, que são protagonistas da nossa história e do nosso sucesso. Fica aí o reconhecimento a todas essas personalidades e organizações. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no nosso site, nas redes sociais e aqui na programação da TVAU. Continue com a gente e até a próxima! Tchau, tchau!